Sou solteiro e bom rapaz, vivo num apartamento Ainda sou muito novo, pra pensar em casamento Convido minhas amigas, pra comer e pra dançar Mas demoro muito tempo, a preparar o zentado Eu sou mestre de culinária, e sei afeitar a travessa Vou comprar uma panela de pressão, para ver se eu cozinho mais pressa